Imagine um mundo onde seus pensamentos podem se transformar instantaneamente em realidade e as fronteiras entre os espaços físico e virtual são apagadas. Como seria acordar em uma manhã em que a inteligência artificial não é apenas uma assistente, mas sua fiel amiga e conselheira? E se você pudesse viajar no tempo, explorando não apenas o passado, mas também o futuro que ainda não chegou? As tecnologias do futuro já estão batendo a porta do nosso presente e prometem mudar tudo o que sabemos sobre vida, trabalho e comunicação. Você está pronto para embarcar em uma emocionante jornada por mundos inexplorados, onde cada descoberta pode transformar sua percepção do que é possível? Vamos juntos olhar além do horizonte e descobrir o que nos espera adiante. Controlar robôs apenas com o poder da mente soa como ficção científica, não é? Mas, na verdade, essas tecnologias já existem. Cientistas do Instituto em Lausanne, Suíça, por exemplo, desenvolveram um sistema que permite que pessoas com tetraplegia vivam uma vida plena. É um sistema BCI, composto por dois implantes. Os cientistas acreditam que este sistema pode funcionar tanto para pessoas com lesões completas quanto incompletas da medula espinhal e outras condições que causam paralisia. E se no futuro pudermos controlar cadeiras de rodas com o poder da mente? Incrível, não é? Ossos. Ossos, como em um conto de fadas, surgem bem diante dos nossos olhos a partir de uma impressora 3D. Cenas de filmes de ficção científica, mas em breve isso pode se tornar realidade. A empresa Ossiform está envolvida neste trabalho incrível, usando um material que se assemelha tanto aos ossos humanos reais que é de tirar o fôlego. Ele é chamado de fosfato tricálsico. Parece algo futurista, não é mesmo? E acontece que, em alguns países, a impressão 3D já está sendo usada na medicina. Os cientistas aprenderam a criar sessões de tecidos vivos que ajudam a testar medicamentos. Mas imagine que agora eles podem imprimir órgãos inteiros que podem substituir os de doadores. Eles usam impressoras especiais e cartuchos com células humanas e um gel especial que ajuda a formar o tecido. Por enquanto, conseguem criar modelos de órgãos, mas eles ainda não são totalmente funcionais. Mas se os cientistas resolverem esse problema, que revolução nos espera na área de transplantes? Células. Imagine um cientista de Cambridge que está tentando parar o tempo. Ele quer inventar uma maneira de remover células antigas e não funcionais para dar uma chance às células jovens e saudáveis de crescer e se desenvolver. Pense só. Se isso funcionasse, pessoas de 60 anos poderiam biologicamente permanecer com 30 anos. E isso poderia ser repetido várias vezes. O próprio cientista acredita que essa terapia mágica surgirá muito em breve. Imagine como se tivéssemos encontrado o elixir da juventude. As pessoas poderiam viver não 100, mas 200, 300, talvez até 500 ou 1.000 anos. Incrível, não é? Injeções. Agora será possível prender a respiração por 30 minutos. Uma coisa tão incrível foi inventada por cientistas de uma clínica em Boston. São injeções de oxigênio que funcionam como um salva-vidas para o corpo quando os pulmões não conseguem dar conta. Eles criaram uma composição onde minúsculas bolhas de oxigênio estão escondidas em uma camada protetora de lipídios. Essas pequenas bolhas são tão pequenas que podem entrar diretamente na corrente sanguínea e saturá-la com oxigênio, evitando todos os perigos que podem surgir com o método convencional de fornecimento de oxigênio. As injeções permitirão ficar sem ar por 15 a 20 minutos. Um grande número de interessados nesta tecnologia surgiu entre os mergulhadores livres, que sonham em mergulhar sem cilindro de oxigênio por longos períodos. Atualmente, essa tecnologia está sendo testada ativamente e os resultados são muito promissores. Não parece ficção científica? Sonhos. Muitos de nós, ao acordar, rapidamente esquecemos nosso sonho ou não nos lembramos dele de forma alguma. E agora imagine que seus sonhos podem ser assistidos como filmes. Os cientistas estão tentando fazer exatamente isso agora. Eles inventaram uma maneira de ler imagens da tela do cérebro usando um scanner de ressonância magnética. Por enquanto, o vídeo resultante é um pouco borrado, mas é apenas o começo. Eles escaneiam as áreas do cérebro responsáveis pela visão enquanto a pessoa dorme. Apesar de a imagem ainda não ser perfeita, os cientistas estão confiantes de que, com o tempo, poderão torná-la mais nítida. Incrível, não é? Olhos artificiais. E neurônios. Imagine olhos artificiais. No ano passado, os médicos realizaram algo incrível. Devolveram a visão a uma pessoa de 78 anos usando uma córnea artificial. E agora, cientistas australianos estão desenvolvendo óculos com câmera que transmitem informações diretamente para o cérebro. Você pode imaginar o quão incrível isso é. Mas isso não é tudo. Médicos canadenses criaram lentes biônicas que melhoram a visão em três vezes. Imagine como o mundo ganhará novas cores. Elas são colocadas diretamente no olho. E se abrem sobre a lente. É uma verdadeira revolução no mundo da oftalmologia. Imagine pequenos neurônios de silicone. Eles já existem, sabia? Os cientistas acreditam que, com a ajuda deles, será possível tratar doenças graves, como problemas cardíacos ou Alzheimer. Gêmeos. Digitais. Imagine que cada pessoa tem uma cópia virtual que replica exatamente sua saúde. A empresa americana QBIO está desenvolvendo exatamente isso. Um avatar 3D do corpo do paciente. Uma espécie de gêmeo digital. Com ele, será possível monitorar o estado do organismo em tempo real. E para coletar todas as informações necessárias, eles criaram um scanner especial. Imagina. Em apenas uma hora, ele pode medir uma série de indicadores. Nível de hormônios, depósitos de gordura e muito mais. Isso é uma verdadeira revolução na medicina. Lunerais ecologicamente corretos? A morte sempre foi um tema à parte. E em diferentes culturas, ela é tratada de maneiras distintas. Mas imagine um futuro onde, em vez de lápides de mármore e funerais pomposos, haverá um retorno à terra. Mas em um ritmo acelerado. Nos Estados Unidos, inventaram uma maneira de transformar o corpo em solo fértil em apenas um mês. Para isso, o falecido é colocado em uma câmara especial com terra, palha e outros materiais naturais. Há também um traje especial de cogumelo que ajuda o corpo a se decompor rapidamente. Interessante. O que virá a seguir? Talvez dessa terra cresçam florestas inteiras de memória? Produtos. Produtos que compramos constantemente. Leite, queijo e sorvete. Mas não de vacas. E sim de laboratório. Os cientistas começaram a pensar em como reduzir o dano que a produção convencional de leite causa ao meio ambiente. Por isso, eles se dedicaram a uma tarefa fascinante. A criação de produtos lácteos artificiais. A startup americana Brown Foods, uma empresa de tecnologia de cultivo de células, apresentou leite artificial. De acordo com os primeiros testes realizados das pesquisas, ele realmente não fica atrás do leite natural em termos de composição. E, por sua vez, é adequado para a produção de queijo, manteiga e outros produtos lácteos. E isso é apenas o começo. E quanto a uma nova abordagem para a reciclagem, existe um empreendedor chamado Arthur Kay. Ele teve a ideia de transformar quase toda a borra de café, até 85%, em combustível. Será possível aquecer casas e dirigir carros com café. Atualmente, sua empresa, Biobin, coleta essa borra de cafés e restaurantes e depois a transporta para sua fábrica em Cambridgeshire. Interessante! Como eles transformam essa borra em combustível? Universos de realidade virtual. Tecnologias estão ganhando cada vez mais força. Imagine que em breve poderemos nos imergir em mundos criados com a ajuda delas. Empresas como Meta, Google e Sony estão trabalhando em novos gadgets e melhorias para a realidade virtual. Talvez em alguns anos passaremos lá, tanto tempo quanto no mundo real. E, já hoje, a estudante Heather Dewey Hagborg, como uma artista, cria retratos incomuns de pessoas. Mas, em vez de um pincel, ela usa um computador. Ela coleta bitucas de cigarro e chicletes descartados das ruas, extrai deles pequenos pedaços de DNA. É o pool e, né, voilà! O programa transforma esses códigos genéticos em retratos 3D das pessoas. Como se fosse uma máquina do tempo, ela nos mostra como essas pessoas poderiam parecer aos 25 anos. E, então, esses rostos virtuais ganham vida na forma de esculturas realistas. Incrível, não é? Captura direta do ar. Um futuro onde podemos, diretamente do ar, capturar dióxido de carbono. Uau! É como se fosse caçar borboletas, mas, em vez de asas, é uma molécula de CO2. E não apenas capturar, mas também armazená-lo em reservatórios subterrâneos. E imagine que desse gás pode-se fazer combustível, como se fosse gasolina do ar. Mas há um problema. Para esse truque, é necessário muita energia. Como se fosse uma máquina do tempo que consome toda a eletricidade da cidade. Por isso, por enquanto, isso parece mais ficção do que realidade. Será interessante ver quando os cientistas encontrarão uma maneira de tornar isso mais acessível. Tijolo e concreto. Casas feitas de tijolos que não apenas ficam na parede, mas também acumulam energia como pequenas baterias. Cientistas americanos inventaram isso. Por enquanto, tudo está na fase experimental. Mas eles dizem que essas paredes poderão armazenar muita energia. E se recarregar repetidamente, praticamente sem parar. Interessante como eles fizeram isso e quantos desses tijolos são necessários para alimentar uma casa inteira. E o concreto que repara suas próprias rachaduras? Isso certamente soa como ficção científica. Mas cientistas da Universidade do Colorado em Boulder criaram algo incrível. Concreto vivo que se regenera. Eu mesmo. Eles misturaram gelatina, areia, cianobactérias. E voilà! Um material capaz de autoregeneração. A mistura resultante conseguiu se recuperar mesmo depois de ser rasgada em três partes. Tecnologia. Cientistas da Universidade em Glasgow, durante uma corrida matinal, tiveram uma ideia inteligente. Criaram um relógio que funciona com suor. Eles são tão pequenos que, para uma carga completa, eles precisam de apenas uma gota de suor. Menos de 20 microlitros. Incrível, não é? E agora, imagine que você está se preparando para uma viagem e leva uma televisão com você. Sim, você ouviu direito. A empresa LG criou uma televisão que se enrola, como um rolo comum. Eles usaram alguns LEDs mágicos, baseados em um revestimento de polímero orgânico. Isso permitiu fazer a tela superfina. E a LG não está sozinha. Samsung, Sony e Mitsubishi também estão tentando fazer telas flexíveis para que possamos levá-las para qualquer lugar. Mas isso não é tudo. Apenas pense que poderemos guardar toda a nossa vida. Fotos, vídeos, livros favoritos têm um disco do tamanho de um selo postal. E esse disco armazenará informações por bilhões de anos, mesmo se derramarmos água fervente sobre ele. Cientistas criaram um disco mágico que grava dados não nas duas dimensões habituais para nós. Comprimento e largura, mas em cinco de uma vez. Como isso é possível? Imagine pequenos pontos que estão dispostos no espaço de uma maneira específica. Quando a luz passa por esses pontos, eles mudam sua polarização. E com a ajuda de instrumentos especiais, podemos ler a informação gravada. Eles já conseguiram gravar, neste disco, documentos famosos. A Declaração dos Direitos Humanos, a Bíblia, a Magna Carta. Incrível, não é? Em alguns anos, esses discos podem se tornar comuns. E com um novo avanço tecnológico, haverá robôs. Mas não de metal e fios, e sim vivos. Os desenvolvedores dizem que é algo completamente novo, como criaturas do futuro. Eles são como se fossem Lego vivos, que podem ser programados para diferentes ações. Interessante do que eles são capazes. O cientista, robô e folhas artificiais. Na Universidade de Tufts, criaram um verdadeiro robô cientista. Essa inteligência artificial resolveu o enigma da regeneração do verme em apenas 42 horas. Não apenas calculou, mas também criou uma nova teoria. Incrível, não é? O que você acha? O que mais esse algoritmo inteligente pode fazer? Outra ideia incrível dos cientistas. Eles criaram células solares que podem transformar o dióxido de carbono comum do ar em combustível real, usando a força do Sol. Lembra como antes tentavam fazer o mesmo, mas sempre algo que não funcionava? E agora, finalmente um verdadeiro avanço. E o mais interessante, em vez de metais caros, como a prata, eles usam tungstênio, que é 20 vezes mais barato e funciona mil vezes mais rápido. Econômico e eficiente. Essas células solares capturam o dióxido de carbono da atmosfera e o transformam em gás sintético. E a partir dele pode-se obter combustível, que pode ser usado imediatamente, ou processado em gasolina e diesel que conhecemos. Não é incrível? Fazenda, parque, segurança, enormes jardins flutuantes, como ilhas no meio do oceano, em breve não serão apenas cenas de um filme. O arquiteto Javier Ponce concebeu uma maneira de cultivar vegetais e peixes diretamente na água, usando a energia do Sol. Imagine, uma fazenda desse tamanho, equivalente a vários campos de futebol, poderá produzir quase 10 toneladas de comida. Interessante. Quando veremos essas fazendas flutuantes na realidade? Apenas imagine um enorme parque, onde o tempo parece ter voltado no tempo. Lá, eles planejam recriar um mundo que existia há 12, não, mil anos. Apenas pense. Cavalos selvagens, poderosos bisões e até mamutes. Bem, não exatamente os verdadeiros, mas seus primos modernos. Mas ainda assim, é incrível. Não é uma ideia fascinante? Ao criar novas fazendas e parques, não devemos esquecer da segurança. Imagine drones, que em vez de água, borrifam sons. Cientistas dos Estados Unidos descobriram como usar sons altos para combater incêndios. Eles criaram um extintor de incêndio sonoro especial, que já pode apagar fogo em determinadas condições. Interessante como isso funciona. Será que o som simplesmente afugenta as chamas? Cidade. Outra emocionante inovação do futuro, pontes subaquáticas flutuando debaixo d'água. Na Noruega, decidiram construir algo incrível. Enormes tubos, suficientemente largos para uma estrada de duas faixas, que estarão a uma profundidade de 30 metros. Interessante como eles vão se sustentar? Afinal, é preciso considerar o vento, ondas e fortes correntes. Em tal, o projeto já foram gastos 25 bilhões de dólares, e está previsto que ele estará pronto apenas em 2035. Vamos esperar, ansiosamente. Não ficou muito atrás a atualização dos automóveis. Outra coisa incrível criada por cientistas. O pessoal da Pensilvânia inventou uma bateria para carros que se aquece sozinha até 60 graus e depois esfria. E tudo isso para que o carro elétrico possa ser carregado a 100% em apenas 10 minutos. Aeroportos do futuro, mas não para aviões, e sim para drones e táxis voadores. E sabe o que é mais interessante? Um desses já está sendo construído na Inglaterra, na cidade de Coventry. Urban Airport, a empresa que está encarregada de criar este aeroporto. Quando concluído, ele terá a aparência de um cone truncado com uma plataforma de pouso e decolagem circular no topo. Mas os próprios aviões estão se tornando mais ecológicos. Inacreditável. Mas esta é uma realidade que pode se tornar muito próxima. Na Inglaterra, desde 2020, já estão trabalhando ativamente neste projeto que se chama FlyZero. Seu objetivo é estudar o conceito de aviões com emissões zero. O Instituto de Tecnologias Aeroespaciais, em colaboração com o governo do país, está desenvolvendo um avião com motor a hidrogênio. A primeira versão será projetada para transportar de 120 a 200 passageiros. Imagina, como é incrível. Voar sem emissões de carbono? Compras. Vamos imaginar um pouco. Você está na estação de trem a prateleiras virtuais. Você escaneia o código de barras embaixo do produto que gostou e pronto. O pedido está feito. E o entregador o levará até a sua casa quando for conveniente. Incrível, não é? E sabe, agora, isso é especialmente importante. Afinal, por causa do vírus, todos nós estamos tentando sair menos de casa. Os designers modernos também não ficam de fora e estão criando roupas do futuro. Apenas imagine, não é algo que você veste, mas algo que você aplica. O designer espanhol Manel Torres inventou algo incrível, roupas em spray. É um tipo de líquido mágico feito de fibras especiais e polímeros. Ele é pulverizado no corpo, por exemplo, na forma de uma camiseta. Quando seca, voilá, você tem uma nova roupa. E o mais interessante é que você pode tirá-la e vesti-la novamente como quiser. Você imagina as possibilidades ilimitadas que isso abre para os designers? Agora eles podem realizar quaisquer fantasias em suas coleções. Conclusão. Assim, chegamos ao final da nossa jornada no mundo das tecnologias do futuro. Mas será que isso realmente é o fim? Ou talvez seja apenas o começo de uma nova era, onde cada um de nós se tornará não apenas um espectador, mas um participante ativo de grandes mudanças? Como você imagina sua vida daqui a 10, 20 ou até mesmo 30 anos, você será um daqueles que ousadamente dará um passo rumo ao desconhecido ou preferirá permanecer no familiar, zona de conforto. As tecnologias que antes pareciam ficção já estão começando a moldar o nosso presente. E cada um de nós tem a oportunidade de se tornar parte desse processo incrível. Você está pronto para aceitar o desafio e se tornar o arquiteto do seu futuro? Vamos não apenas sonhar com o amanhã, mas ativamente criá-lo. Que legado você quer deixar neste mundo quando as tecnologias se tornarem uma parte indispensável de nossas vidas? O momento de agir chegou. Obrigado por estar conosco. Até a próxima.